E olha, o governo federal divulgou o último cagete do ano e a estatística trouxe uma notícia animadora aqui para o estado de São Paulo que encerra o ano com saldo positivo na geração de empregos. Jéssica Tábuas ao vivo tem as informações para a gente. Quantas vagas foram criadas aqui no estado de São Paulo de janeiro a novembro? Tábuas, bom dia para você. Oi, Casa Grande, bom dia para você, bom dia para todo mundo que acompanha a gente. Olha, mais de 50 mil vagas foram criadas então este ano de janeiro a novembro segundo o Caged aqui no estado de São Paulo. O setor que mais gerou foi o de serviços com 41.762 vagas criadas, tá? Em seguida já aparece aí o comércio com saldo positivo de 29.456 vagas criadas. Então realmente são números positivos que trazem aí um certo ânimo para a gente, né? Mas em contrapartida a essa realidade, Casa Grande, teve setores que não conseguiram terminar o ano com saldo positivo, viu? Foi o contrário, saldo negativo. Foi o que aconteceu então com a construção civil que teve este ano 1.600 postos de trabalho fechados e o setor agropecuário teve redução aí de 8.095 vagas. Já a indústria foi o setor que mais fechou postos de trabalho neste ano, 10.615 postos de trabalho fechados. Bom, segundo os especialistas, esse cenário aí negativo, né, desses setores, realmente ainda é reflexo da pandemia. Então muitos não conseguiram, né, ter essa retomada durante esse ano. Mas agora falando da nossa região, então o estado de São Paulo teve aí alguns setores positivos, né, outros negativos, mas aqui na nossa região, nas principais cidades do oeste e do noroeste paulista, essas cidades conseguiram terminar o ano com saldo positivo, tá? Arassatuba foi a cidade que mais gerou empregos nesse período. Foram 389 novos postos de trabalho. Em Rio Preto aparece segundo lugar, né, com 286 vagas criadas e em Prudente, de janeiro a novembro segundo, Caged, foram criadas 125 vagas. Ou seja, de uma forma geral, apesar das dificuldades, né, Casa Grande, a gente vê que muitos setores estão nesse ritmo de retomada, o que traz, claro, um ânimo para a gente começar 2023 já com mais perspectiva e esperança. É, esses números depois de atualizados, né, no mês que vem, que vão pegar os dados aí de dezembro, vão dar o consolidado do ano inteiro, aí devem trazer um respiro um pouco maior, até porque o comércio tem as contratações de fim de ano, então esse número pode ser um pouquinho melhor em relação a esse dado que a Géssica trouxe, que é o dado mais recente, o que acabou de ser divulgado em relação até ao mês de novembro. É uma expectativa positiva, quem está desempregado fica sempre naquela ansiedade, querendo uma vaga, vamos torcer para que esse cenário melhore realmente de fato e as contratações voltem a ser feitas com força aqui na região. Obrigado, Tabos, pelas informações.